Oi meu povo, tudo bem com vocês? Tô muito animada, vocês já tão vendo as malas ali atrás, né? Tô muito animada nesse vlog, tô começando o vlog aqui bem realzão pra vocês mesmo. Gente, nós vamos viajar, nós vamos fazer uma pequena viagem de 10 horas mais ou menos. A maitezinha, já vou explicar pra vocês aqui onde tá a maitezinha. A maitezinha ficou com a vovó, gente, ela é muito pequenininha pra poder viajar ainda. E a gente tá indo pra onde? A gente tá indo pra uma cidade aqui perto comprar mercadoria, gente. Sim, eu vou abrir a minha loja, gente, eu tô muito feliz. Chegou o dia que a gente vai abrir a minha loja, vamos começar aí, lutar pra que essa loja dê certo. Então a gente vai numa cidade aqui perto pegar mercadoria pra gente começar a vender as minhas roupas. Tá vindo aqui na Story, vou deixar aí o arroba, tá? Vocês sigam lá. A gente vai sair daqui umas 9h30, por aí. É, 9h30 o ônibus, tá? A gente vai de ônibus, tá? E vai sair 9h30. E agora já são 5h da tarde, eu tenho que arrumar rapidão essas roupas aqui, gente. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês fiquem felizes por nós, né? Que a gente tá conquistando agora a nossa lojinha, a minha lojinha. Ai, gente, eu meti a unha aqui. A minha lojinha, que eu tanto sonhei, gente. Eu nem acredito que esse dia chegou. Gente, eu tô muito feliz. Vocês sabem o que aconteceu comigo, mas não quero falar disso, porque hoje o vídeo é só de coisa boa, se Deus quiser, né? E é isso, gente. Tô falando demais, mas eu vou arrumar as malas, porque eu tô enrolando demais. Vou mostrar tudinho pra vocês, vou gravar aí a gente indo, tá bom? É... O que mais? E é isso, gente. Eu vou gravando aí um vlog pra vocês bem realzão, bem legal. Espero que vocês gostem. Outra coisa, se você não me segue no Instagram, pode me seguir lá. Eu tô vendo vocês que não me seguem no Instagram, viu? Olha, eu posso lá a fotinha da Maite todo santo dia. Então, vocês vão lá me seguir, viu? Mas é isso, gente. Bora arrumar a mala. E, gente, eu tô tentando deixar a casa o mais organizado possível. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de sair de casa e deixar a casa bagunçada. Vou abrir a janela pra entrar um ar, né? E eu não gosto de sair de casa, gente, deixar a cama... A cama não, a casa bagunçada. Porque depois você chega cansado, ainda mais de viagem, assim. E daí, o que acontece? Você fica com preguiça de arrumar e você só quer descansar. Ó a situação da cama, gente. Muito bagunçada, né? Que a gente tava dormindo. A gente acordou muito cedo hoje. A gente dormiu das 1 às 2. Pra aí, tiramos a sonequinha. E daí, gente, tem uma loucinha pra lavar também. A bolsa da minha sogra ficou aqui. Coitada. Tem que levar pra ela. E o que mais, gente? Deixa eu ver aqui fora. O Cleito estendeu as roupas, ó. Tudo estendidinho ali, que ele estendeu. Agora, gente, só tá faltando lavar a louça mesmo e guardar essas louças pra dentro. É, só isso. E daí, eu já vou começar a arrumar a mala. Depois eu lavo a louça, porque eu tô ansiosa. Gente, como... Eu não sei se eu falei. A gente vai ficar dois dias nessa cidade. E daí, eu vou levar pouca coisa. Porque são só dois dias. A gente vai ficar um dia só no hotel. Eu acho, né? Não sei. E essa é a programação, né? Eu não sei o que vai acontecer. Então, essa é a programação. Então, assim, gente. Eu não quero levar muita coisa. Porque eu quero trazer muita coisa, né? Por isso que ali tem três malas. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Foi a minha madrasta que emprestou pra nós essas mochilas aqui. Essas malas. E essa aqui roxa foi minha sogra. Vou mostrar pra vocês o tamanho dessas malas. Aqui, gente. Essa aqui foi minha sogra que emprestou. Bem grandona mesmo. Olha o tamanho dessa aqui, gente. Que minha madrasta emprestou pra nós. Olha o tamanho. E daí, tem essa menorzinha aqui que a gente vai levar nossas roupas. Nessa menorzinha eu vou levar roupa. E essas aqui eu vou trazer mercadorinha. Chegou alguém ali. Eu, hein. E... É isso, gente. Agora eu vou começar a arrumar aqui. Olha a bagunça que tá isso aqui. O chuveiro ali, tá, gente? O chuveiro estragou. O Cleiso tava tentando arrumar e não conseguiu. Meu marido... É só por Deus, viu? Ai, gente. Brincadeira. Mas eu vou guardar o chuveiro lá. 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 Onde eu guardo. Mas é isso, gente. Vou arrumar essa cama. Gente, eu não consigo viver com essa cama bagunçada. Não consigo. Não sei se vocês são assim. A primeira coisa que eu quero fazer quando eu acordo é arrumar a cama, gente. Então eu vou arrumar essa cama e depois eu começo a mostrar pra vocês o que é que eu vou levar na mala. Pronto, gente. Ó, já peguei a mala aqui. Eu acho que eu vou lá fora ver algumas roupas. Mas eu vou ver aqui. O que é que eu vou levar? Eu tenho que levar coisas fresquinhas, né? Porque tá muito calor. Ai, gente. Bora ver, bora ver, bora ver. Esse short aqui. Esse aqui, ó. Eu gosto muito desse short. É bem fresquinho. Ai, gente. Eu vou escolher aqui. Depois eu mostro pra vocês. Mas eu vou levar roupas bem fresquinhas mesmo. Pra gente poder estar andando lá e tal, né? Pegando mercadorinho. Então tem que ser uma coisa bem fresquinha. Gente, é isso que nós vamos levar. Sinceramente, gente. É só isso que nós vamos levar. Toalha. Eu vou levar uma peça de roupa, né? Pra mim... É... Vocês entenderam, né? Pra mim usar a peça de roupa, né, meninas? Aqui um pijaminha. Uma blusinha bem molinha assim. Eu tô levando uma blusinha. Uma de bojo aqui. Um cardigan. Ai, o Cleio tá levando a calça de moletom. Um shortinho. E um shortinho, gente. É só isso que a gente vai levar? Porque a gente vai comprar roupa pra gente também. Além de comprar pra lojinha, a gente vai comprar pra gente também. Então a gente pode usar as roupas que a gente pega lá, entendeu? E pra que essa mala, né? Não vai caber... Gente, vai ficar sobrando aqui. Mas o bom é que daí eu vou poder colocar mais coisa aqui, né? Dentro dessa. Mas é isso, gente. Se eu for colocar mais alguma coisa, eu mostro pra vocês, ó. Mas é só isso aqui mesmo. Aqui, gente, eu vou levar essa... Esse negocinho aqui, gente, ó. De maquiagem, tá vendo? Algumas makes que eu uso. Bem basiquinha mesmo. Não tem nada demais aqui. Gente, agora são umas seis e pouquinho da noite. A gente tá indo lá na minha sogra levar a bolsa dela que ela esqueceu. E também eu vou passar na farmácia. Eu vou comprar um remedinho pro estômago. Porque eu acho que eu vou passar muito mal. Toda vez que eu vou fazer alguma viagem, algo do tipo, eu começo a passar mal, gente. Parece que eu quero vomitar e começo a passar mal. E daí a gente vai na farmácia. Eu vou comprar também um mordedorzinho pra maite, gente. Porque a maite tá coçando muita gengiva. Então eu vou comprar um mordedorzinho pra ela. Eu acho que a gente vai jantar no espetinho que tem aqui perto de casa também. Porque eu não quero jantar coisa pesada. Porque senão a gente fica ruim do estômago, né? Gente, já estamos aqui na rodoviária. Eu tô sem máscara, mas é porque eu tô longe de todo mundo. A minha máscara tá aqui. E a gente tá esperando. Eu achei que a gente tinha perdido o ônibus. Porque tem um aqui parado na minha frente que já tava quase saindo. Aí eu falei, meu Deus, a gente vai perder o ônibus. Aí nem chegou ainda. A gente tá aqui esperando. Já são nove e trinta e poucos. Ali, gente, o ônibus que eu falei, ó. Tá saindo agora. Eu achei que era esse, mas não é não. Tô aqui, gente. Eu com um monte de bagulho. Uma mala aqui. Tem mala ali também. E é isso, gente. Agora é só esperar, né? Olha lá, gente. Tá chegando o nosso ônibus. Agora. A gente já vai embarcar, ó. Estamos com a mala aqui. Tô com bolsa aqui. Um monte de coisa. Olha lá, a gente acabou de chegar, ó. Gente, já estamos aqui no ônibus. Eu não vou gritar, né? Porque tem muita pessoa aqui. Ó. Eu tô na janela. Gente, vocês acreditam que eu nunca andei de ônibus? Nunca viajei de ônibus. Minha primeira vez viajando de ônibus. Ela tá muito feliz, por sinal. Tô muito emocionada. Eu tô muito emocionada. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora eu tô subindo aqui, ó, com a mala A gente tá dentro do shopping porque a gente tá caçando um hotel A gente vai caçar um hotel agora E daí depois a gente vai começar a comprar as coisas Chegamos aqui, arrumamos um hotel que foi a coisa mais difícil Gente, eu tô louca, 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 louca É muita pessoa na rua, gritaria, você não tá entendendo, gente Eu acho que eu vou ser atropelada ainda hoje Porque é tanto caro, gente, eu tô ficando doida E daí tem uma seguidora minha que ela é daqui, né E daí ela me mandou mensagem, a gente combinou Que isso? Aí ela me mandou mensagem, a gente combinou que ela vai vir aqui pra ajudar a gente, né Mostrar pra gente quais lojas são as melhores Cleito, para de graça Que ótimo, tô falando E daí, gente, ela vai mostrar pra gente quais são as melhores lojas de comprar e tal Cara, eu vou te dar uma porrada E daí, gente, eu vou fazer o tour tendendo a mala E eu vou fazer um tourzinho aqui pelo quarto Gente, é bem simples mesmo, é o único hotel que a gente achou perto Porque a gente tava... Só com uma facada A gente tava querendo nenhum ali Só que não deu Não tinha quarto E é isso, gente Vou fazer um pequeno tour aqui pra vocês Tá uma bagunça já A gente acabou de ir a juntar uma bagunça Cês tão escutando, gente, a gritaria lá fora? É assim Ó, é... A cama aqui Tem um frigobar ali Ar-condicionado TV Só que a gente nem vai aproveitar ar-condicionado e TV Porque a gente nem vai ficar aqui Aqui a mala A outra mala ali Só isso, gente Que tem no quarto bem simples mesmo Mas o arzinho aqui, gente Nossa, tá uma delícia Eu vou comprar uma bolsa nova, gente Porque olha o tamanhozinho dessa bolsa Não tá cabendo nada, 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 nada Então eu vou comprar uma bolsa nova Vou tomar um banho E a gente vai descer Pra começar a fazer as compras E eu vou comprar uma bolsa nova Vou comprar uma blusinha também pra mim Porque eu tô sem blusinha fresquinha Na verdade eu tenho Só que daí eu quero comprar nova, entendeu? Mas é isso, gente Ó, esse hotel que a gente vai ficar A gente vai ficar até domingo Até domingo meio-dia, tá? Hoje é sexta Então a gente vai ficar até domingo meio-dia aqui E é isso, gente Esse é o hotel Essa é a nossa cama Então foi esse o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Agora eu vou gravar outro vídeo pra vocês De comprinhas O que a gente vai comprar e tudo mais E quando chegar em casa Eu vou gravar pra vocês Tudinho que a gente comprou também Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Eu tô muito feliz, gente Eu nem acredito que eu tô aqui Comprando as coisinhas pra minha loja Gente, eu tô muito, 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 muito feliz E eu também tô muito ansiosa, gente Porque eu vi muita pessoa lá fora Falei, meu Deus do céu Pra acabar as roupas Nada a ver Mas eu tô ansiosa É isso Me deixa, querido Mas é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau